Olá, tudo bem? Vamos então à resolução de mais um problema envolvendo a ideia de função do primeiro grau. Diz o seguinte, durante um percurso de x quilômetros, um veículo faz 5 paradas de 10 minutos cada uma. Se a velocidade média desse veículo em movimento é de 60 km por hora, a expressão que permite calcular o tempo em horas que ele leva para percorrer o x quilômetros é... E aí nós temos várias expressões. Na letra A, a alternativa A diz assim, 6x mais 5 sobre 6. Letra B, x mais 50 dividido por 60. Letra C, 6x mais 5 sobre 120. Letra D, x sobre 60 mais 50. E letra E, x mais 50 sobre 6. Olha só, para começar, nós vamos usar um argumento da física que nos diz o seguinte, que a velocidade média... E aí eu não vou entrar muito em pormenores da física, não, tá? Mas existe essa regra que me diz que a velocidade média é igual à distância total percorrida dividido pelo tempo. Então, a velocidade média é a razão entre a distância total percorrida, ou seja, a variação da distância e a variação do tempo. A gente pode manipular isso aqui, e aí nós vamos ter que T é igual a D sobre V, correto? E aí está dizendo o seguinte, que no exercício está dizendo que a distância, o percurso total é x, e que a velocidade média é 60. Então, em princípio, T é igual, distância seria x, e V é 60. Em princípio, seria isso aqui. Só que a gente tem que considerar que o veículo fez 5 paradas de 10 minutos, ok? E que esse tempo aqui está em horas. Então, eu preciso, a esse tempo, acrescentar os 50 minutos. Mas eu preciso transformar os 50 minutos em horas. Para isso, eu vou fazer uma regrinha de 3 aqui do lado, ok? 60 minutos, a gente sabe que 60 minutos correspondem a 1 hora. Então, 50 minutos correspondem a quantas horas? Aí a gente vai ter que x é igual a 50 sobre 60. Poderia até simplificar, dá 5 sextos. Então, o tempo total é x sobre 60 mais o tempo total das paradas em horas, ok? Dá para a gente reduzir isso aqui a um único denominador, é 60. Então, o tempo em horas vai ser x mais 50 sobre 60. Que seria aí uma das alternativas, seguindo a ordem que apareceu no enunciado, e seria a letra B, ok? A letra B, então, está me dando esse resultado. Então, repetindo o que a gente fez, nós consideramos primeiramente um conceito físico que nos disse que a velocidade média é a distância total percorrida dividido pelo tempo, certo? Porém, a gente tem que considerar que, além disso, o veículo fez 5 paradas de 10 minutos. Então, 50 minutos ficou parado. Então, o tempo total vai ser isso, mas esses 50 minutos, aí eu tive que transformar 50 minutos em horas, ok? Porque o exercício está me dizendo que o tempo é em horas. E aí, finalizando os cálculos, encontrei isso aqui, x mais 50 sobre 60. Beleza? Espero que tenha ficado claro para você. Então, está aí corrigido mais um exercício. Um abraço para você, bom estudo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!